Eu queria falar com o Vinícius. É a mãe dele. É Rodrigo Garcia, o governador de São Paulo. Escuta, quem é o senhor? Eu tô ligando pra cumprimentar o Vinícius, porque ele passou na nossa ETEC, né? A senhora deve estar orgulhosa dele, né? Tudo isso e pelo homem que ele é. Rodrigo Garcia, não? É do governo de São Paulo. Ah, sim. Sou eu. Ô, tá vendo, Frank? Tava desconfiado, hein? Você passou no vestibulinho da ETEC. Passou, inclusive, em primeiro lugar. Meus parabéns. Obrigado. Escuta, no começo eu não fiz direito. Quem é o senhor? Sou o governador Rodrigo Garcia. Muito prazer, não tinha ouvido direito. Não, fica tranquilo. Sexta-feira, 18 horas também, né, Roberto? O curso da ETEC vai formar ainda mais a sua qualificação e vai fazer uma diferença boa aí na sua vida. Não, eu sou o garoto do Papaganda do Centro Paula Souza. Eu já fiz ensino médio em ETEC, fiz curso técnico. Ô, parabéns. Se fosse aí, então, é produto da boa educação do Centro Paula Souza de São Paulo, né? É. Do ponto de vista profissional, você vai ter ainda mais sucesso, Frank. Ok. Minha admiração pelo senhor nessa coisa. Sem importar com isso. Muito obrigado. A gente sabe que educação é fundamental. Um abraço pra você e pra família toda. Tudo de bom. Obrigado, Roberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.